O que é o seguinte, como que você tá agora? Tá melhor? Tô melhor. Eu quero ver minha mãe, meu pai, meu irmão e minha família. Tô com saudade de ter isso. Então, já entrou em contato com todos, né? Todo mundo já tá sabendo, né? Já, todo mundo. Eu acho que a sua mãe já deve tá vindo, por sinal, né? Eu não sei se seu irmão tá vindo junto já ou vai vir depois, mas eu acho que sua mãe já tá vindo. Seu pai, acho que talvez também esteja junto. Você já tá com saudade deles? Mas fique tranquila que tá fazendo os últimos exames, né? Só pra ver se você não se machucou mais em nenhum lugar, porque ela caiu da árvore. E como ela caiu da árvore, é um lugar alto. Ela, às vezes, nem sentiu, mas pode ter batido em outro lugar, entendeu? O braço foi o mais exposto, né? Pra ver. Mas vai que você bateu a cabeça, a perna, as costas. Tem que fazer todo o exame certinho pra depois você não ter problema, entendeu? E como que eu vou gravar com o braço quebrado? Não, mas isso aí acontece com todo mundo. E, tipo, dá pra gente continuar fazendo algumas gravações, entendeu? A Alice vai te ajudar agora, com certeza, que ela vai ter que ser sua parceira, sua amiga agora, né? Nesse momento difícil. Família. E como ela é criança, o braço é mais fácil pra colar, sabe? Não é igual adulto. Adulto demora mais. A gente tem que tomar cuidado na hora de dormir, a vontade de moiar. E se você estragar isso aqui, ó... E, por exemplo, se não tiver ainda bom seu caso, você vai colocar outro. E ficar com todos os que a gente pode. Mas a gente quer quebrar o gás, quer fazer esse propósito. Não é muito, não é que o nosso cartizouro. Nenhum cartizouro, você precisa de só, que acontece com pouca pessoa. Porque é um assinante, né? Nenhum, quem quer quebrar o gás, quer fazer esse propósito. Essa coisa que a gente falou lá, para a gente fez o problema. Não é quebrar o gás, quer fazer esse propósito de você. Falando do que a 3, quer. E esse braço, por exemplo, para mexer no celular? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, tá. Esse daí você consegue entrar no celular? É para escrever. Ah, para escrever aqui. E todos os dois, né? Eu estou indo na conta. Eu acho que eu era certo. É bom. Então, vamos ver se as pessoas traidoras chegarem. Então, para receber um diálogo, tá bom? Feliz de entrar aqui para ver você. Vamos lá, você beijos. Vamos lá, você beijos. Vamos lá. 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 Que ela ligou, fiquei desesperado. Eu já corri lá na frente da pele. Eu já busquei elas. Eu estou ligando para vocês, não conseguia falar? Eu estava no trabalho. Estava trabalhando. E eu tinha ido levar os meninos para a escola. Ah, entendi. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu não estou aqui, não estou atendendo. Eu falei, eu vou ter que ir lá para não acontecer nada pior, né? Mas eu acerto. Vamos lá, vamos lá. Langou, sim. Eu o acerto. Amém. Vocês já havingizes que arrumasse... Mas você éążaira. E eu tocando a escola. Olha aí, você pode ficar ovo como você está gravando um minuto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.